Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje eu vim ajudar a vocês a como configurar esta câmera aqui que é a Tapu C200 eu sei que quando muita gente compra esta câmera fica em dúvida de como configurar ela corretamente então eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês mas antes não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever aqui no nosso canal para não perder nenhum dos nossos vídeos então vamos lá pessoal, quando você compra a sua câmera, tira ela da caixa pela primeira vez aí e já coloca ela na tomada, ela vai dar essa luz vermelha, ligar os LEDs ali de infravermelho e depois vai girar para um lado e para o outro e logo em seguida vai ligar essa luz aqui ó, verde e ela vai ficar piscando em verde e vermelha, tá pessoal? aí vai dizer ali se a rede AP da câmera ligou aí você vai passar para o aplicativo vamos esperar esse tempo aí da câmera girar para um lado e para o outro e a gente passa para o aplicativo por aqui a minha câmera já está girando, já está a luzinha verde ali e vermelha piscando e aqui vamos passar para o aplicativo TAPO, tá pessoal? vou colocar aqui na tela para vocês o aplicativo TAPO aí do meu celular lembrando que eu já fiz o cadastro no aplicativo que é muito simples, mas caso você tenha alguma dúvida de como se cadastrar no aplicativo é só clicar nesse card que está aparecendo aqui em cima e agora que a nossa câmera parou para a gente fazer a nossa configuração da nossa câmera é muito simples, você vai apertar aqui ó, em mais ou você pode apertar aqui em adicionar dispositivos vou apertar aqui em mais aqui em cima adicionar dispositivo e vamos procurar pela nossa câmera muita gente não sabe se a câmera é interna ou externa também aqui é uma dúvida resolvida, tá? a nossa câmera é interna, tá pessoal? vou apertar aqui ó, câmera interna e vamos procurar aqui por TAPO C200 a TAPO C200 está aqui, vou clicar nela e aqui nessa parte está perguntando se a nossa câmera está conectada na tomada e se a luz está piscando em verde e vermelho para você confirmar você aperta aqui ó, já vermelho e verde bom, já apareceu um bug ali no aplicativo que eu não conseguia clicar o botão já vermelho e verde então eu vim aqui ver se tinha atualização do aplicativo e aqui está a atualização vamos ver se resolve ali aquele bug do aplicativo clicando no botão já vermelho e verde agora a gente tem que procurar a rede AP da câmera que no caso ali ela vai estar no Wi-Fi do seu celular vamos procurar a rede da câmera, eu vou lá em configurações do meu celular e aperto em Wi-Fi e vamos procurar pela rede da câmera aqui ó, TAPO CAM 832C lembrando que cada câmera aí vai ter um número no final diferente a sua câmera não vai ser o mesmo do que o meu vou apertar aqui ó, pra voltar lá para o aplicativo e agora aperto em já estou conectado e agora a nossa câmera está conectando no nosso celular e logo depois ela vai se conectar no nosso Wi-Fi agora a gente tem que digitar a senha do nosso Wi-Fi e lembrando que essa câmera aqui não funciona a rede 5G tá você tem que colocar na rede 2.4 GHz que no caso aqui ó, a minha, vou apertar aqui ó em solucionar uma rede vai aparecer ó, Rodrigo essa daqui é a minha rede 2.4 GHz a rede 5G é Rodrigo e no final está escrito 5G vou apertar aqui em Rodrigo a senha já está digitada lembre-se sempre que a sua senha tem que estar digitada corretamente aí a senha do seu Wi-Fi aperto em próximo aperto em próximo novamente e agora a câmera vai se conectar lá no nosso Wi-Fi isso pode demorar de 1 a 2 minutos, tá pessoal? e pronto, a nossa câmera já se conectou no Wi-Fi agora a gente pode dar um nome para essa câmera vou colocar aqui ó, apenas tapo C200 aperto em próximo escolha o local que ela vai ficar você pode escolher em qualquer lugar vou apertar aqui em sala de jantar aperto em próximo novamente clica em parece bom e aperto aqui em pular o armazenamento aperto em entendi e aqui está pedindo para a gente colocar o cartão de memória na nossa câmera tá pessoal? vou ver aqui se a minha câmera já está com cartão de memória ela já está com o cartão de memória ali conectado aperto em entendi entendi novamente e aqui a gente já consegue ver a imagem da nossa câmera para a gente controlar a nossa câmera é aqui ó, em pan tilt você pode controlá-la para cima para baixo aí ó para um lado e para o outro para o lado que você quiser, né? é desta forma que você controla a sua câmera tem o modo patrulha que você aperta aqui patrulha vertical ela vai virar para cima e para baixo ali por um tempo para você ficar cuidando da sua casa sem ficar girando a câmera, né? tem o modo conversa onde você pode falar pela câmera o alarme da câmera que está desativado tem o microfone da câmera onde ela captura todo o som do ambiente que é aqui em cima uma gravação que vai gravar direto no seu celular o que está sendo mostrado na tela da câmera e aqui você pode tirar uma foto tirou uma foto e aqui na gravação ela grava a tela que está aparecendo bem aqui para você ter outras configurações você aperta aqui ó na catraquinha em configurações tem o modo de detecção de movimento você aperta em rastreamento de movimento e pode ativar esse rastreamento de movimento onde ela vê um movimento ela vai mexer acompanhando esse movimento lembrando que ela acompanha qualquer coisa, tá? ela vai estar rastreando o movimento esta câmera tem a detecção de pessoa porém pessoal é pago para você ativar isso daqui você tem que pagar o plano aqui da câmera TAPO isso daqui não compensa né este modo aqui todas as câmeras já estão fazendo isso de você pagar um plano ali para ter detecção de pessoas a maioria já estão fazendo isso no seu aplicativo para você ver o armazenamento da câmera você aperta aqui em armazenamento e gravação aqui ó cartão de memória micro SD já está instalado de 55 GB que esse cartão tem 4 GB já foram ocupados é claro que esse cartão já estava gravando antes tá pessoal? não foi 4 GB apenas nessa gravação aqui não tá? a gravação está ativada e a programação de gravação que é muito importante que você saiba isso ó se você deixar este laranjado a gravação de detecção apenas quando ela ver um movimento na frente dela que ela vai estar gravando isso daqui não compensa você tem que botar gravação contínua você aperta aqui para editar aperta em gravação contínua e coloca todo o tempo aqui para ser gravação contínua tá pessoal? senão não compensa você deixar ela só quando ela ver um movimento na frente dela a gravação porque pode ocorrer algum bug aí de ela não ver a pessoa passando na frente e não está gravando bem na hora que você quer aperta em salvar e agora ela vai estar gravando por todo o tempo essas são as configurações básicas da câmera TAPO C200 e se você está montando um sistema de segurança aí na sua casa e está à procura de recomendações de câmeras eu vou deixar o link na descrição e também nos comentários fixados das câmeras que eu recomendo aqui no nosso canal são ótimas câmeras aí e também tem câmeras custo-benefício já se você está em busca de uma profissão lucrativa que pode ganhar de 5 a 10 mil reais sendo instalador de câmeras CFTV também vou estar deixando o link do curso na descrição se você está em busca de montar a sua empresa ou até mesmo trabalhar autônomo instalando câmeras se esse vídeo te ajudou não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever aqui no nosso canal pela sua atenção meu muito obrigado e até o próximo vídeo